Eu gosto muito de uma carta, A Caridade e Verdade, escrita pelo Papa Bento XVI, em que ele fala sobre globalização, sobre lucro, sobre ética. Ele fala de humanidade ética, de economia, e de que o lucro não é pecado, depende do que você vai fazer com ele. Quando o lucro se torna uma meta exclusiva para enriquecimento, surge o risco de destruição de pobreza. Mas quando aquilo se torna algo para aumentar a ajuda ao próximo, é positivo. Convida a leitura disso no meu blog, clique na descrição dessa postagem, você tem o link para ele. Até mais.